Bom, gente, eu vou pegar aqui minha argolinha, e vou pegar aqui a minha linha amarela, que é o miolinho do centro, e vou fazer aqui, vou fazer um total de 36, 36 pontos baixos aqui. Então, vamos lá fazer. Voltei aqui. Eu falei pra fazer 36 pontos baixos aqui dentro. Só que 36 vai dar um número errado, porque eu preciso de oito pétalazinha. Se eu colocar 36, vai sobrar quatro pontos, que eu já fiz as contas aqui, e dividi os 36 por oito, pra saber quantos pontos aqui eu preciso usar. Não sei se você vai entender minhas contas, mas então, vamos tirar aqui, gente, vamos tirar quatro pontos aqui. Então, vamos deixar só 32, tá? De 36, não faça 36, faça 32. Mesmo que fique assim um pouquinho mais distante o pontinho, ó, ficou assim. Mas não tá feio, tá bonitinho. Ainda mais porque essa argolinha é transparente, né? Fica assim, ó. Fica bonitinho. Então, faz aí os 32, e fecha aqui na primeira correntinha aí que você subiu, no primeiro ponto aí que você subiu. Depois de chegar aqui, eu vou fazer uma correntinha pra dar a altura de um ponto baixo, e vou fazer uma, duas, três, quatro. Fazer quatro. Fazer quatro correntinhas. E vou pular um, dois, três, de base, e no quarto, eu vou fazer um ponto baixo. Assim. Então, vamos de novo. Uma, duas, três, quatro. E vou pular um, dois, três, no quarto, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Pular um, dois, três, no quarto, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, no quarto, um ponto baixo. Eu vou terminar as minhas argolinhas aqui. Eu tô fazendo argolinha. Eu vou terminar as minhas e já vou. Então, gente, aqui, ó. Deu as minhas argolinhas aqui, ó. Deu. Ó, começando contando dessa. Um, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Deu oito a quantidade que eu preciso. Agora, eu vou cortar aqui esse fio. Gente, cadê minha tesoura? Ai, vou usar essa aqui que tá mais perto. Aí, tá ruim essa, viu? Então, vou cortar aqui meu fio. Fazer o meu arremate aqui. Já fiz o meu arremate aqui, ó. Abri o fio e tenho dois nozinhos. Agora, eu vou pegar aqui essa linha branca e vou usar ela. Vou começar por essa argolinha de cá. Vou fazer aqui um ponto baixo aqui. Já prendendo meu fio. Fazer um ponto baixo. Puxo, faço uma correntinha. Um ponto baixo e uma correntinha que eu já fiz aqui, ó. O ponto baixo. Já puxei aqui e fiz a correntinha. Agora, vou enrolar aqui e vou fazer um ponto alto. Dois. Vou ver a quantidade aqui que vai ficar bom, gente. Três. Quatro. Eu acho que com cinco pontos, eu acho que vai ficar bom. O cinco, acho que seis, né? Como é grande. Deixa eu ver. Quatro. Cinco. Vamos colocar seis. Seis pontos altos aqui dentro e mais uma correntinha e mais um ponto baixo assim. Ficando assim. Ficando assim. Então, vamos lá. Vamos fazer a outra. Passa pra outra argolinha aqui. Tocina aqui, gente. Passa aqui pra outra argolinha e faz o ponto baixo. Uma correntinha. E vamos fazer aqui o que a gente acabou de fazer na outra. Seis pontos altos, né? Que nós fizemos. Dois. Três. Quatro. Tô passando aqui por cima dos fiozinhos aqui, ó. Que eu arrematei. Quatro. A gente tá ficando pontinha dele e depois eu corto. Quatro. Cinco. E seis. Depois dos seis eu passo uma correntinha. Vou aqui embaixo e faço um ponto baixo. Ficando assim, ó. Tá ficando assim as pétalazinhas. Vamos fazer a redor dela toda. Eu volto. Então, meninas, tô terminando a minha aqui. Eu acho que eu tô fazendo ela muito rápido e vocês podem não ter conseguido pegar. Ó, depois dos seis pontos altos, você vai fazer uma correntinha e vai fechar no mesmo lugar com um ponto baixo, tá? Cada pétala é feita assim. E aí, você vai passar direto pra próxima argolinha com um ponto baixo. E depois do ponto baixo, você faz uma correntinha. Aí sim, você faz os seis pontos altos. Eu tô voltando aqui pra ensinar de novo, porque eu acho que eu falei tão rápido na primeira parte. Que eu acho que nem deu tempo de vocês pegarem. Então, depois do ponto baixo, você faz a correntinha e faz seis pontos. Seis pontos altos. Terminando os seis pontos altos, você faz igual ao começo. Uma correntinha, ó. Igual eu fiz agora. Uma correntinha. E desce lá embaixo e faz o ponto baixo. Ficando assim. Agora, nós vamos passar aqui pra parte de trás. Você vira a florinha aí. Na primeira ponto baixo aqui que você fez, você vai enfiar a goela e vai puxar aquela linha de lá pra cá. Essa ponta tem que tá aqui pra trás também. Você puxa aquela que eu enfiozinho pra cá. Ficando aqui. Sempre que você for terminar essas pétalazinhas assim, ó. Quando a gente vai fazer de qualquer flor, gente. É muito bom fechar ela assim, ó. Fica muito bonitinho. É melhor do que você fechar lá pela frente. Fechando assim fica melhor. Vamos puxar aqui e fazer a correntinha. Fiz a correntinha. Agora eu vou trabalhar um, duas, três, quatro, cinco. Cinco eu acredito que dá. Cinco correntinhas aqui. E vamos nesse ponto baixo aqui, ó. As duas correntinhas aqui. Vamos pegar nele aqui e vamos fazer um ponto baixo aqui. É um pouquinho apertado, mas vai dar assim. Um, dois, três, quatro, cinco. Pega nas argolinhas de novo. Pega nas duas pra ficar firme. E puxa e faz o ponto baixo. Então, vamos fazer essas correntinhas aqui, ó. Com cinco correntinhas e o ponto baixo de cada um desses intervalinhos aqui, ó. Ficando assim, ó. Assim, ó. Cadê? Cadê? Não dá de ver, não? Assim. Então, vamos fazer. Então, fechei aqui, ó. Aonde eu comecei. Tô fechando aqui. Vou puxar aqui meu fio aqui. E vou cortar esse fio. Cortei aqui o fio. Puxei. E agora eu vou fazer aquele arrematinho que a gente já sabe fazer, né? Que é abrir o fiozinho. Abrir o fio aqui. Puxar aqui em um pontinho. Puxar uma parte pra cá. A gente dá dois nozinhos pra não soltar. Não muito apertar do primeiro. Ao segundo você já pode apertar mais. E aí você coloca pra cá, porque depois já trabalha por cima e corta o restante. Então, tá ficando assim. Vamos continuar agora pra nossa próxima cor. Meninas, eu nem falei pra vocês, mas eu tô utilizando sobra de barbante, tá? Essas três cores que eu tô usando aqui, é tudo de sobra de barbante meu. Que dá pra fazer ainda muita coisa. Dá pra fazer um tapetinho, ó. Tem até muita coisa ainda. Porque sempre eu compro sobrando, porque, nossa, eu odeio quando eu compro e não dá, sabe? Você fazer um jogo. E aí fica faltando. Gente, é horrível. É horrível. Aí você não encontra mais. Vou cortar a sobrinha aqui. Aí eu sempre compro sobrando. Aí os que sobram eu uso pra outras coisas, sabe? Aí como desses daqui eu precisava fazer essas florzinhas, aí eu já tinha uns barbantes das cores, ó. Esse amarelo, o branco, o vermelho. Esses daqui eu sempre compro. Eu não fico sem esse daqui. Eu tenho esse pouquinho aqui. Eu já comprei outro já. Outro rolinho dele, que eu sempre uso bastante. E aí, tá bom. Vamos continuar, né, gente? Porque eu fico conversando demais e depois o vídeo fica muito grande. Então, aqui. Agora vamos pegar aqui nessa laçadinha aqui de trás, ó. Nas cordinhas que a gente fez. E vamos continuar aqui o nosso serviço. Você sabe que eu tô aprendendo aqui junto com vocês, né? Eu fiz essa flor uma vez na vida. E eu criei ela, assim, desse jeito. Nessa flor, não. A flor, eu já vi. Não essa aqui, né? Essa, no caso. Essa aqui, ele já tem ela na internet. Eu já vi ela na internet. Também já fiz o vídeo dela também. Dela aqui. Tem o vídeo dela na internet aqui. No meu canal. Agora, essa aqui, eu inventei a partir daquela. Como eu precisava só de uma flor pra colocar em cima da caixa acoplada. Aí, eu fiz assim. Eu falei, ah, vou fazer logo o meio dela já com a argolinha, né? Que precisa. Aí, eu fiz assim. E deu certinho. Aí, agora, como eu vou fazer o jogo de novo, eu vou fazer de novo. Aqui, nós vamos fazer a mesma coisa. O mesmo início. Eu fiz um ponto baixo aqui e fiz uma correntinha. Agora, eu vou fazer. Um. Dois. Só vou colocar o meu barbante aqui. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Vou ver quantos que vai dar aqui, gente. Cinco. Seis. Eu acho que vou ter que fazer, assim, umas oito aqui, né? Sete. Pra ficar maior. E oito. Agora, eu vou fazer uma correntinha. E aqui embaixo, eu vou fazer o ponto baixo. Depois, eu corto essas sobrinhas que tá sobrando aqui. Tudo esses barbantes aqui. Agora, eu vou passar pra próxima e vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha. E vou fazer meus oito pontos aqui dentro de novo. E no final, eu vou fazer igual esse aqui, ó. Uma correntinha e um ponto baixo. Do mesmo jeito, esse aqui. A diferença aqui, esse tinha seis pontos. E esse aqui vai ter oito. Vamos fazer? E aí, aqui, eu já tô até passando aqui pra de trás aqui a minha sobra aqui, ó. Ou a minha correntinha aqui, ó. Eu terminei, né? Agora, eu tô virando aqui pra trás ela aqui. Igual a gente fez na primeira... Primeiras pétalas lá com o branco. Com o branco, né? Agora, eu vou fazer aqui uma correntinha. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos fazer seis correntinhas. E vamos fazer da mesma forma que eu fiz com a branca lá, as argolinhas lá. Aqui, que a gente vai passar o verde aqui nessa última argolinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos no ponto baixo aqui, ó. Pegando as duas. Ó. E vamos fazer aqui um ponto baixo. Então, vai ser essas argolinhas aqui. Assim, mostrar assim. Vamos fazer as argolinhas em cada pétala e voltamos. Fechei aqui, ó, na correntinha. Agora, eu vou cortar aqui com minha tesoura ruim de corte. Gente, eu não sei onde é que tá minha tesourinha de corte. Eu acho que tá lá no quarto que eu tava lá trabalhando lá, sabe? Acho que tá lá. Eu tenho três tesourinhas pequenas e tem essa grande aqui. Só que, de vez em quando, eu perco elas tudo, sabe? Aí, eu tenho que sair caçando. Aqui, agora, eu divido o fiozinho, igual a gente sempre faz. Divide e faz o arremate aqui. Eu já mostrei um aqui pra vocês, né? A flor tá assim, ó. Aqui tá as correntinhas. Ela tá ficando assim. Agora, eu vou aplicar o meu barbante verde aqui. Agora, essa aqui é a parte complicada. Porque eu preciso fazer quatro cantos nessa flor aqui. Ela tem oito, dá certo fazer os quatro. Porém, nesse outro espaço aqui, a gente vai ter que colocar uns três bloquinhos. Dois ou três. Vamos lá fazer. Qualquer coisa, nós irmãs faz de novo. Ó. Nossa, eu tô fazendo aqui nem tô falando, né? Gente, eu fiz aqui, ó. As correntinhas pra subir. Como se fosse aqui um ponto. E fiz mais dois pontos altos, tá? É porque eu vou empolgando e não falo. E agora, eu vou fazer duas correntinhas. E vou fazer mais três pontos altos aqui de novo. É, tem hora que eu empolgo, gente. Esqueço que eu tô aí ensinando. Vamos lá. Aqui, eu tô fazendo um leque. Então, fiz aqui meu leque. Meu leque ficou assim. Agora, eu vou passar pra cá e fazer uma correntinha. E já vou passar direto pra aqui, pra outra argolinha aqui, ó. Vou passar pra ela. E aqui, eu vou fazer três pontos altos. Um, dois, três. E vou fazer mais uma correntinha. E vou fazer outro ponto aqui dentro. Ou, mais três pontos altos aqui dentro. Ficando, ó. Minha linha tá puxando ali. Ficando assim. Agora, eu quero ver se vai dar pra fazer já o outro leque. Gente, agora eu não sei se já vai dar pra fazer o outro leque ou vai ficar apertado, né? Eu acho que vai ficar apertado. Eu acho que nós vamos ter que fazer três bloquinhos desse aqui aqui dentro. Vamos fazer aqui pra gente ver. Qualquer coisa, a gente desmancha um aqui. Eu vou fazer um ladinho e eu vou voltar e explicar o outro pra você. Meninas, com dois vai dar, ó. Com dois bloquinhos aqui dentro. Fica como se fosse um V também. Porém, aqui só tem uma correntinha. Que no V, a gente tá colocando duas correntinhas. E aqui nesse outro Vzinho, como se fosse um Vzinho, só duas. Só que, na verdade, só uma, né? Só que, na verdade, isso aqui é pra ser dois bloquinhos. Ele vai ficar assim. Depois, quando vir com outra carreira aqui, vai ter bloquinho aqui em cima. Então, vamos lá. Depois do Vzinho aí, ó. Do primeiro Vzinho. Esse é o Vzinho primeiro. Eu fiz uma correntinha e um bloquinho de três pontos altos. Separado aqui por uma correntinha, ó. Mesma coisa de somo se fosse um V. V, só que com uma correntinha. Esse é com uma. Esse é com duas. Esse de cá, com duas. Pula uma correntinha, faz um bloquinho. Pula uma correntinha, faz outro bloquinho. Pula uma correntinha. E começa aqui o terceiro V. Leque. Gente, eu tô falando é V. É leque, gente. Por amor de Deus. Leque. Um, duas correntinhas. E vai. Gente, será que vocês vão entender essa videoaula aqui? Porque tá difícil, né? Eu costumo fazer assim, gente. É desse jeito que eu faço. Eu erro e volto e continuo tudo de novo. É por isso, assim, que eu faço muita coisa, assim, diferente. Eu pego uns bicos e coloco aonde não tem aquele bico. Eu coloco outro diferente, sabe? E eu gosto de fazer assim. Desculpa vocês. Vocês me desculpem aí se tá ficando meio complicado. E me ajudem aí, deixem nos comentários. Mari, faz desse jeito e deixe. Desse jeito assim, assim, que fica melhor pra gente entender. Porque eu ainda tô aprendendo, eu tô aprendendo com vocês, tá? Olha, gente, aqui os dois cantos, ó. Ficando assim. Assim, tá bom? Os Vzinhos. Agora, vamos lá. Fiz a correntinha aqui. Um ponto alto. Mais outro ponto alto e mais. É o bloquinho com três pontos altos, ó. Aí, fiz uma correntinha pra separar e já vamos pro próximo aqui. Faz três pontos altos aqui. Um, pra separar a correntinha. E aqui, nós já vamos fazer o último. Vou completar o meu aqui, ó. Fazer o último aqui e dois bloquinhos aqui. Gente, ficou assim, ó. Minha flor gigante. Eu terminei aqui, ó. Cortei aqui meu fio. Depois, eu faço esse arremate. Aqui, ó. Deixa eu baixar aqui. Pra vocês verem como é que ficou. Olha o cantinho, ó. Eu acho que a câmera tá focando até bem. O cantinho, ó. Três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. Uma correntinha. Três pontos altos. Uma correntinha. Três pontos altos. Uma correntinha. E aqui, começa tudo de novo. E assim ficou a nossa flor, ó. É uma florzinha pra você usar na caixa acoplada. Que ela fica bem em cima. Você fazer a caixa acoplada só com a flor, você pode usar essa. Essa aqui, ela fica bem em cima, onde você pode apertar o botãozinho da descarga. Que geralmente é em cima, né? Eu não sei se tem outras diferentes. Então, gente. Essa é a minha florzinha. O que vocês achou? Deixa nos comentários aí. Aqui ficou a base dela aqui, ó. A base. Daqui você vai continuar a caixa acoplada daqui, né? Você vai continuar assim. Então, é isso. E deixa um like aí pra mim, se vocês puderem. E deixa nos comentários aí o que vocês achou dessa videoaula aqui bem doida, né? Porque eu fiz aqui junto com vocês. Aprendendo aqui com vocês. E errando aqui também, né? Então, vamos lá. Me diz o que vocês achou. Tchau. Tchau. Tchau.